Salve, salve Tropinha, como que cês tão? Começando mais um videozinho aqui no canal, certo? Rapaziada, videozinho de hoje a parada é o seguinte, mano, pra quem tá acompanhando a gente lá no Instagram Tá por dentro de tudo que eu tô fazendo no meu dia a dia, fechou Tropinha? Tô postando tudo pra vocês lá, tô começando a postar um pouquinho mais do meu dia a dia E mano, hoje eu postei que chegou o motorzinho, tá ligado? Fui lá buscar o motorzinho da Baikinha Verde, a gente aconteceu algumas coisinhas com ele, tá ligado Tropa? Precisei fazer uns trampinhos nele, mas o bagulho já deu certo, agora ele tá de a milhão E o que a gente vai tá fazendo no videozinho de hoje, como prometido Tropa? Pra quem tá acompanhando os vídeos do canal, tá ligado? Que eu coloquei o resto das peças do kit que tava faltando nela, certo? E ficou faltando pouquinha coisa só pra gente poder colocar o motor e já ligar a nave Demorou Tropinha, então o que eu vou tá fazendo no video de hoje, mano? Motorzinho dela como já ficou finalizado, a Baikinha já tá de pé também Vou tá começando a colocar o motorzinho nela, tá ligado? Passar alguns cabos, ligar algumas coisas Já deixar o bichão no jeito pra gente poder tá ligando e tacando o pau na máquina Demorou Tropinha? Então, mano, no mais um videozinho de hoje vai ser esse E se vocês gostaram da ideia do vídeo, já tá ligado Já chega deixando o like pra tá fortalecendo a gente Se inscreve no canal aqui, ó, pra você não tá perdendo os conteúdos Nada, nada do que a gente postar Demorou? Segue a gente lá no Instagram que é muito importante Tá rolando várias ações pra vocês Inclusive na data que eu tô gravando o videozinho de hoje Ontem correu a ação dos 500 reais no PIC, certo? E tá rolando a açãozinha da Baikinha Chumbo Demorou Tropinha? Que eu vou tá deixando aqui O primeiro link na descrição É o link aí, só você acessar a Baikinha Chumbo aí Por apenas 35 centavos E se você comprar nas cotas promocionais, meu parceiro Sai 30 centavos, é isso mesmo Então não perde tempo, acessa lá também Já faz sua fezinha que essa tá indo rápido, fechou? Então, no mais é isso, tropa Acompanha que o videozinho de hoje tá da hora, mano Aí, tropa, dá só uma atenção Motorzinho da nave tá aqui, certo? Nos conformes, tudo do jeito que tem que ser Ele deu uma sujada aqui Porque eu precisei desmontar e mexer nele de novo, tropa Mas o bichão já tá zero Ó, já tá tudo colocado Tudo fixado, bonitinho Passado colinha Junta, zera Tudo, tudo na bala, tropinha Na bala da bala, mano E o que a gente vai tá fazendo agora, tropa? Vamos tá instalando ele na nave, mano Cês tá ligado aí que Tinha montado ele Gravei o vídeo pra vocês Também gravei o vídeo montando a bike Tá ligado? E agora já tá tudo pronto, mano Só tá instalando ele na nave Tá aproveitando aí Dando aquele peão E tudo mais E tropa, pra ser sincero com vocês Eu não sei o que eu vou tá fazendo Com essa bicicleta verde, mano Mas a bicha tá ficando bonita demais, véi Cê tá doido Nem eu, quando eu imaginei Que ia montar o projeto É... Tá ligado? Imaginei que ela ia ficar Tão bonita assim, tropa Cê é louco A bike tá tapando a cara demais, mano Demais, 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 demais Tá muito bonita Já já vou tá dando uma mostradinha Pra vocês Fechou? E recentemente também, mano Tá correndo a açãozinha Correu já, né? Provável que na data que sair Esse vídeo já vai ter terminada a ação Porque a gente tá nos últimos Porcentos na data atual Mas correu uma açãozinha, mano Que tinha motor idêntico a esse Lá no nosso Instagram Fechou? Então pra você que não quer perder também, mano Segue nós lá Acompanha lá Tem bastante coisa lá pra vocês Tamo mandando bastante coisa Tudo no precinho de bala Demorou, tropinha? Então no mais é isso, mano Chega de enrolação Vou lá mostrar a nave pra vocês Levar as peças aí Pra gente poder tá acabando de instalar lá E já já volto com vocês Demorou? Aí, tropa Dá só uma olhada, mano Do jeito que tá ficando a nave Já colocamos ela de pé, já E olha o detalhe Que tá ficando a baiquinha, tropa Cemaquizão branca aí O bagulho com as peças cromada Com os detalhes cromado E branco Do jeito que eu falei pra vocês, tropa Se tá doido Essa bike tá ficando bonita demais Demais da conta, mano Eu particularmente Tô gostando muito E nem eu imaginei, tropa Quando eu fosse começar a montar o projeto, mano Que essa bike ia ficar bonita desse jeito Só que, mano Agora na hora que nós tacar o motorzinho Aqui no quadro Papo reto Eu vou filmar pra vocês, mano Eu acho que vai dar Outra cara pra bicicleta, mano Ela vai ficar muito, muito, muito Mais bonita com certeza, mano Você é louco Olha essa nave, tropa Pô, eu tava há muito tempo, rapaziada Atrás de um quadro dessa cor, mano Pra poder tá montando, tá ligado Um projetinho dessa cor, mano Eu queria, ó Desde muito tempo, tropa Muito tempo Porque eu nunca tinha visto Uma bicicleta dessa cor, mano Eu achei que eu tô sendo Primeiro a tá montando Uma bike dessa cor, mano Porque eu nunca tinha visto E eu já tava, como? Há muito tempo Atrás de um quadro dessa cor E achei, tropinha Achei Graças a Deus, tá ligado Tinha vindo dois quadros Dessa cor aqui Pra gente, tropa Esse eu montei a nave E o outro ali também Já tem bastante gente interessada Querendo levar pra casa, mano Cê é louco Provavelmente até sair esse vídeo aqui também O bichão já foi embora Então é, macho Chega de enrolação, mano Tô muito ansioso pra poder Tá jogando o motorzinho no quadro Então Vou fazer isso Vou deixar o celular Um pouquinho de lado aqui Vou jogar o motorzinho no quadro E depois eu volto Filmando pra vocês Pra vocês verem Do jeito que ficou a parada, hein, mano Nossa, cê é louco Vai ficar bonito demais Tropa Tá, acompanha Aí, tropa Dá só uma olhada na nave, mano O jeito que tá ficando Já coloquei o motorzinho no lugar Coloquei um escapamentinho Gordo ali também Só pra sopa Só pra nós dar uma olhadinha Tá ligado? Passei o cabo dianteiro Cabo traseiro também Já tá passado E eu vou ter que tirar Ele ali, tropinha É... O motor do quadro É... Eu coloquei só pra dar uma olhada mesmo Tá ligado? Mas eu vou ter que tirar o motorzinho do quadro Porque Como a gente que fez Esse cabeçote Ele não tem a rosca da vela Então eu vou tá tirando Pra poder fazer a rosca da vela E tudo mais Depois eu já instalo ele de volta E já retomo a montagem Da nave E, mano O bagulho tá ficando de verdade, tropa Pega a visão nessa bike, mano Cada detalhezinho dela Olha isso, tropa Nos mínimos detalhes, mano Olha esse motorzinho Tampinha só tá meio suja, ó Que vocês tá vendo? De pôr a mão Tá ligado, mano? Ó De passar o dedo, ó Pôr a mão Ela tá um pouquinho suja Cabeçotezinho também Mas depois que eu finalizar ela, tropa Tá dando uma lavagem, mano Cê é louco A bike vai ficar muito nova, mano Olha isso O bagulho tá bonito, né? Não, tropa E aí, o que vocês acharam da nave? Comenta aí embaixo, mano Pra me saber O que vocês acharam Cês curtiu, cês não curtiu Ah, e também tá faltando O carburadorzinho dela Vou tá empapelando ali Tudo bonitinho Pra poder tá levando pra pintura, tropa Tá ligado? Já vamos pintar ele Deixar ele no padrãozinho Filézinho do jeito que tem que ser Filé com fritas Pra poder tá lançando na nave E pôr a nave pra andar Demorou, tropa? Então é macho Então, no mais, o videozinho de hoje é esse Certo, tropa? Baiquinha aí Tá quase finalizando Certo? E o Bizzão tá trampando nela Pra finalizar ela hoje Já vamos tá querendo Ligar ela hoje Vou tá iniciando aqui Uns próximos vídeos aqui Com vocês, tropa Também temos umas paradinhas Pra gravar aqui O kitzinho motor preparado Nós ligou ele Vai tá embalando Pra mandar aí pro comprador Tudo bonitinho Tem bastante coisinha da hora Pra gravar pra vocês hoje Tem muito trampo Pra mim fazer também Demorou, tropa? Então vou tá fazendo Gravando vários vídeos aí Muito conteúdo bacana Pra vocês aí hoje Pra soltar ao longo da semana Demorou? Então, no mais, o videozinho de hoje Foi esse Bike tá filé com fritas No próximo vídeo aí Já mostro pra vocês Qual que foi os detalhezinhos Que precisou de tá acertando No motorzinho Pra ele ficar filé Encaixar no quadro Tudo bonitinho As paradas da rosca aí Que eu falei O trampo que eu tive que fazer No motor Já explico tudo pra vocês No próximo vídeo aí E a gente já põe A bicha pra andar Demorou, tropinha? Então, no mais, é isso, mano Se vocês gostaram do videozão Tá ligado Deixa o like Pra tá fortalecendo a gente Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Muito importante Acompanhar a gente lá Nosso Instagram Tô mandando a açãozinha Da chumbinho pra vocês Certo, tropa? Não ia desapegar da bike Muita amor por ela Tá ligado? Montei do meu jeito Mas tô mandando pra vocês Porque devido às correrias Aqui, ó Do dia a dia Não tô conseguindo Dar uma tensão na nave Não tô conseguindo Dar um pião Então, preferi mandar Na mão de vocês aí Pra vocês poderem curtir ela Demorou E é 35 centavos, mano É preço de bala Então, segue nós lá Tá ligado também Tá primeiro link na descrição Aí, o link da açãozinha Já clica lá também Faz sofézinha E é, Masha Tropa Vamos que vamos Acompanha o canal Que tem muito conteúdo E até o próximo vídeo Tropa É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí